Puxa, afim, bebo, afim, afim, babudê Bebo, babudê, afim, bebo Afim, afim, bebo, afim, kusha, afim, kusha, afim, bebo, babudê Afim, afim, kusha, afim, bebo Afim, 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 abudê Afim, afim, kusha, afim, kusha Afim, kusha Afim, kusha Afim, kusha, 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 kush Brincos 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Afe, 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 afe. Afe, 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 afe. Afe, 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 afe. Afe, 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 afe. Afe, 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 afe. Afe, afe, afe. Afe, afe. 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 Amém.